Salve ela É a cigana Me pediu pra cantar pra humanidade Por um mundo de igualdade Pela paz e pelo amor Eu vou Vou levar essa mensagem Com muita fé e coragem A todo mundo que ela encantou Relembrando com saudade Um canto que em toda cidade Por todo canto ecoou Com a saia rodada Um trejeito maneiro Salve ela Tá girando no canto E pra meu encanto pediu pra cantar Foi quem é ela? Oh, oh, oh É a cigana Oh, oh, oh Foi salve ela Oh, oh, oh É a cigana Me pediu pra cantar pra humanidade Por um mundo de igualdade Pela paz e pelo amor Eu vou Vou levar essa mensagem Com muita fé e coragem A todo mundo que ela encantou Relembrando com saudade Relembrando com saudade Um canto que em toda cidade Por todo canto ecoou Sinto um nó na garganta Solidão se agiganta O meu interior O meu interior Está sentindo a falta de você, amor O meu interior Está sentindo a falta de você, amor Pois quem é ela? Oh, oh, oh É a cigana Oh, oh, oh Pois salve ela Oh, oh, oh É a cigana Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.